Segundo o Ministério da Segurança Pública, várias ações vão ser tomadas para o combate ao crime organizado. Além de 8 mil viaturas, serão comprados drones, motos, computadores e armas. Serão 220 milhões de reais do BNDES para a compra de 110 mil coletes à prova de balas. Com isso, pela primeira vez, o número de coletes será maior do que o de policiais. Esse amplo programa de modernização, de qualificação e de equipamento das nossas polícias, ele será complementado, mas não através de financiamento, no caso do programa pró-segurança do BNDES, a que eu tenho me referido até aqui. Esse programa será complementado, como também aqui já disse, pelo equipamento, o reequipamento de todas as delegacias de homicídios no Brasil. Além do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar e Civil de 15 estados e do Distrito Federal já demonstraram interesse na compra dos coletes. 10 milhões de reais ainda serão destinados para a criação de um banco com dados genéticos de estupradores. Se você tem um perfil genético e você recolhe o material, você pode passar por todo o banco que você tem, vão ser mais 75 mil, e identificar se você tem material de algum daqueles que estão presos, para que você possa fazer, então, a comprovação e punir o estuprador. 10 milhões de reais.